Música Senhoras e senhores, a hora da verdade chegou! Rua da principal da noite, vamos fazer agora o final cinturão da categoria 200 de uma carinha, de um gata-carno de um gata-carno em um gata-carno azul 1,2,0,3,0,3,0 tinta nacional de memória a 부� da principal, que manchia a troubled terrible ceballos velho de mesmo, ao nos vielleicht ouça raça, juliana? vem, vem com você, não comecei de memória O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Rodrigues, é com você. Olha, com certeza uma das maiores lutas dos últimos tempos nessa categoria. Além disso, vale o cinturão aqui do Batalha. É uma luta cheia de rivalidade e muita expectativa, né? Então vamos ver o que é que dá lá dentro. Prepare o teu coração, amantes do MMA. É a luta mais esperada deste final de ano, neste grande evento do Batalha MMA Championship, na sua nona edição aqui na cidade de São Paulo, no Clube Aquático Bosque da Saúde. O Rianne Presunto agora, no corneiro azul, ele vai tentando contra-golpear. René Soldado tenta um chute de meia altura, passa no vazio. Olha, o Rianne Presunto vai tentando golpear. René Soldado vai se colocando no centro do queijo. São dois atletas experientes. A torcida está inflamada. Nunca vi coisa igual. Um evento memorável pra ficar marcado na história do MMA paulista. René Soldado agora vai medindo a distância de Rianne Presunto. A torcida está inflamada aqui no Clube Aquático Bosque da Saúde. René Soldado vai medindo o espaço. O Rianne Presunto vai tentando brincar ali à frente. Chute em meia altura. Passa no vazio agora. Os atletas se estudando, mas aparentemente o Soldado vai tentando caçar o Rianne Presunto. Chute que passa no vazio, sem contundência. O Presunto vai tentando desestabilizar ali o emocional do Soldado. O psicológico fala muito alto nesse momento. Edson Rodrigues. como o Soldado é maior, ele obriga o Presunto obriga entre aspas o Presunto a ser um pouquinho mais comedido a medir um pouquinho mais a distância a saber calcular melhor as suas entradas porque entrar pra um atleta tão comprido como o Soldado é muito arriscado ainda mais o Soldado que chuta muito bem. Então o Soldado tá controlando ali o centro mas aquele controle já esperado de um atleta maior. A envergadura do Rianne Soldado é maior. Segundo Edson Rodrigues mas o Rianne Presunto vai tentando tomar as ações do combate. É o primeiro round. Vale o cinturão da categoria 77 quilos. Cinturão que está aí à disposição de Rianne Presunto ou Rianne Soldado. Façam suas apostas. Quem será o vencedor? Soldado vai golpeando. Olha que golpe. Linda, maravilhosa. A direta do Soldado entrou. O Presunto foi pro chão. O Soldado agora cinturou, botou pra baixo. Emocionante a luta aqui no ginásio Clube Aquático Bosque da Saúde. Olha lá. O Presunto agora tem que sobreviver. Foi uma patada violenta, Edson Rodrigues. Verdadeira patada. Tomou aí o Presunto. Sentou e agora vai ter que sofrer o round and pound do Soldado que é um finalizador de altíssimo nível. Então tem que tomar cuidado não só com o round and pound como não se expor pra uma finalização. Citação muito ruim pro Presunto agora. É isso aí, Uriam. Presunto agora vai tentando sair do raio de ação. Mas o René Soldado já vai ali, olha lá. Vai tentando mata leão. Pode finalizar. Tá encaixado. Olha a tensão. Pode bater a qualquer minuto, a qualquer momento. Pode acontecer. Batalha MMA Championship, edição de número 9. O Presunto vai sobrevivendo. Amantes do MMA vai sobrevivendo ali. O Soldado vai tentando a qualquer custo. Edson Rodrigues tá bem encaixado? Tá bem encaixado, só que faltou o Soldado. Ele dá aquela... afastar, né? O corpo, o quadril dele do quadril do Presunto e baixar mais o quadril. Aí ele conseguiria uma pegada ainda mais justa. Mas era um golpe muito encaixado. O Presunto foi muito bravo de resistir nesse golpe. É valente, Uriam Presunto. Vem mostrando que as suas vitórias anteriores a esta luta não foram por acaso. É um grande atleta. E você vai sentindo o calor da torcida aqui. O Batalha MMA, edição de número 9, terminando com uma grande luta. Uma luta memorável. Vai tentar dar chave de braço. Terminou! Acabou! 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 Vitória no primeiro round. Uriam Presunto foi dominado. Finalizou com a chave de braço. René Soldado vai pra galera, vai pra torcida. Espetacular, Edson Rodrigues. No primeiro round, a vitória de René Soldado, novo campeão da categoria 77 quilos. Olha, dominou o Soldado. Realmente fez uma atuação muito boa. Realmente vai se lembrar dessa atuação. Porque enfrentou um cara duro, né? Como o Presunto. Vinha de boa sequência de lutas. E o Soldado se prevaleceu. Foi pra cima. Não se intimidou. Ele é um momento que controlou a luta do início e ao fim. Por mais que tenha terminado no primeiro round, não se engane. O Presunto dominou a luta realmente. E aí uma vitória contundente. Realmente é um campeão merecido. Parabéns ao Presunto. Parabéns ao Soldado. E parabéns a toda a equipe. É isso aí, você que nos acompanhou. Ficou com essa grande luta. Daqui a pouquinho na voz de Cristian Martins, o anúncio do vencedor René Soldado e novo campeão. Muito obrigado e uma boa noite por estar conosco aqui na TV Nocaut. Um abraço. Eu, Anderson Almeida, e o meu companheiro Edson Rodrigues. Um abraço. 4 minutos e os seguintes. Vamos receber o round. Obrigado pela mostro de dentro, as ação. Viola. Yaga Alegre. Daniel. Caballa. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. E o final do que levantou a garrafa?